Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Infinity Program, nosso desafio dos 3.000%. Deixa eu puxar mais quatro aqui para trás. A gente vai botar a eletricidade aqui, que eu estou expandindo aqui a minha área de derretimento aqui de ferro, deixa eu puxar isso aqui para cá, vou mudar isso aqui e eu vou ficar com duas agora produzindo rodela, copia e cola, dessa forma, dois, quatro, seis, duas aqui, depois se faltar eu consigo colocar mais uma mais para frente aqui um pouco, não tem problema. Tudo certo, produção de ciência, aparentemente também está tudo ok, eu posso até pegar um pouco na mão para me ajudar a pegar tudo aqui e aí eu ajudo na fabricação de ciência. Aqui atrás aparentemente está tudo certinho, de boa, eu acho que é só ligar, mas antes de ligar, agora que eu tenho uma produção energética melhor, vou fazer o seguinte, está quase terminando a pesquisa do míssil. Eu vou cortar isso aqui e vamos ligar aqui, dessa forma, consigo fazer mais uma torre dessa e vamos puxar o carvão para cá agora, escondidinho aqui atrás, acho que até aqui está bom. Vamos puxar ele aqui, vamos, 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 aqui e colocar os, consigo nem fazer isso aqui na mão, caramba. Vai, meu filho, é para construir. Eu vou colocar a produção de energia agora aqui, dessa forma e dessa forma. Eu coloco esse cara aqui, mais dois desse aqui e mais um aqui. Eu queria botar mais um ali atrás, mas acho que não dá para fazer. É, faltou uma quirelinha de ferro. Vou fazer seis. Eu acho que mesmo assim talvez a energia vai... Vai dar uma regada. É, dá para fazer mais dois. Acho que não é nem questão da energia, acho que é mais o carvão mesmo que vai. Vamos fazer seis e é para pegar tudo da mesma esteira para um não ficar trocando com o outro. Vou tirar esses dois de trás e vamos colocar do lado de cá. Vou colocar sem sorter. Aqui, aí eu puxo do lado de cá o sorter desse aqui. Assim. Aí é um aqui, um aqui e outro aqui. Bom, fiz dois, né? Então vou colocar mais um desse lado aqui então. Pronto, dois, quatro, seis. Acho que dá, né? Essa produção de carvão aqui, acredito que dê. E quantas esteiras eu tenho? Vinte. Se couber eu ponho esses... Vou botar mais dois aqui, ó. Só para ajudar, né? É, aqui não dá. Só para ajudar mesmo. Noventa por cento. Vamos ligar a eletricidade e ver o que acontece. Colocar o que tiver aqui de antena. Certo? Depois vamos começar a espalhar isso aqui pelo mapa, tá? É que por enquanto eu não posso espalhar porque qualquer coisinha aqui já vai dar ruim. Vou pegar um pouco de carvão na mão aqui e entregar para esses caras aqui, ó. Assim. E aumentar o baú de carvão. Boa. É, eu acho que não era para ter deixado ligado tudo, viu? Acho que era para ter desligado a fábrica lá atrás. Vamos ver como é que está se comportando esse ataque deles. Ok. Não posso ficar arriscando, não. Ah, tá. Vai vir em linha reta. Será que dá para rolar uma supernova? Aqui e aqui. Não dava, não dava não para rolar uma supernova. Liberou o míssil. Eita, que coisa linda. Toma. Perdi uma torre. Ok, aceita. Como é que está a minha filtragem aqui? Está tudo no automático, beleza. Míssel também, mas não dropa, né, míssil? Tá, tá bom. Mantenho assim. Eu só vou tirar o... A fábrica no próximo ataque, que eu não quero arriscar. Não quero arriscar que eles venham por outro lado, porque o ponto onde eu estou aqui ainda acho que não é o ideal. E agora já posso fazer míssil na mão. Deixou um míssil só? Acho que falta carvão só. Vou desligar a fábrica aqui, ó. Assim. Aí, boa. Mete uns míssil na mão. Lá ele. Tira aqui e põe esse aqui para queimar. Boa. Bom, aqui não tem jeito, né? Ligando a fábrica dessa maneira, ele só tem uma posição para ver, só. E a linha reta. 100 metros, acho que dá para ativar, né? Aí, 100 metros. E aqui, tranquilo. Olha aqui, beleza? Aí sim, pô. Com energia, dá para brincar. Ok. Vamos esperar o próximo ataque. O próximo ataque, eu posso fazer o seguinte, ó. Aí é tudo. Aí, boa. O próximo ataque, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ligar de novo a fábrica. Assim. Calma. 99.4. Desligo a fábrica. E aí, ligo de novo. Assim que o ataque vier. Aí, ligo de novo. Assim, para aumentar as outras porcentagens. Enquanto ele manda o outro ataque. Vai vir daqui, ó. Pode vir, pode vir. Beleza. Agora já tem o míssil, né? Vou equipar aqui. Ativar. Se der, faz mais míssil. Mais. 55 unidades. Está vindo por onde aqui, ó. Ativa. Ativa. Agora tem o míssil. Vai lá. Aí, a supernova. Faz uma arrebenta. Mas ainda não é o suficiente a energia que eu tenho. Ok. Agora tem mais. Eu vou usar trazido aí. Tem alguma coisa para pegar? Não. Aplicação. Dá para fazer mais míssil. Não, aí falta carvão. Mais um ataque só. E mais míssil. Eu já estou na metade da pesquisa do aço já. É uma coisa, tá? Esse ataque, eu desligo a fábrica. Para a gente poder mexer nas coisas aqui. Agora tem o míssil, pô. Me respeita. Queimando um carvão brabo. Ó, 97. Vou desligar. Desliga. E liga de novo quando o ataque vier. 99.9. Vamos, filho. 100. Aí, liga de novo. E agora eles já se direcionaram para cá, já. Ó, vamos ver como é que eles estão vindo. Aqui, ó. E os outros estão vindo. Ih, eles deram uma desviada aqui do caminho, hein? Gostei disso aqui, não. Gostei dessa mudada do caminho que eles deram aqui, não. Deixa eu ver onde é que eles vão passar aqui. Cadê? Ó, lá atrás, ó. Consigo acertar isso daqui. Aqui, ó. Aí, assim é bom. Já traz eles para cá, já. Cuidado, Marcelo. Cuidado que você está brincando com o fogo aí. Esses bichos são perigosos. Ó, os dois passando lá atrás. Deu bom? Pô, deu bom demais. Eu não gostei dessa viradinha que eles deram aqui, ó. Tem que tomar cuidado com essa base aqui. Ela está muito distante, ó. Ela está quase mais perto que a outra ponta. Ok. Não ficou coisa no chão ainda. Acho que foi para cá, ó. Não consegui alcançar. Fazer mais míssel? Não. Vou tocar agora o tempo todo. Beleza, 59% e 60%. Vamos agora dar uma mexida na fábrica de novo. Já deve ter uns itens lá disponível para mim. Eu preciso de mais uma extratora de carvão, provavelmente. Deixa eu ver se está aumentando a quantidade. É, está meio que aumentando, né? Porque aí eu poderia fazer duas. Fazer mais uma dessa aqui. Coloco junto com essa. Vai estar fazendo um míssel ainda na mão. Vamos desligar a fábrica. E ver como é que ficou aqui a produtividade, ó. Aí, terminou bem na hora o aço. Agora com isso aqui eu posso construir as turbinas de vento em cima da água. Com essa pesquisa. Deixa eu ver o que aconteceu por aqui. Ó, ó. Ó o mercadinho. Quatrocentas e pouca esteira já. Venha. Venha. Eu vou manter assim, ó. Vou manter com um slot só por enquanto. Acho que é melhor. Que sorte me dar esses todos. Aí, tá vendo? Já tem coisa que eu já não estou precisando fazer na mão já mais, ó. 19 baús. Venha. O que mais? Temos antenas já aqui mais 10. E aqui pra trás vai ser um pouquinho mais difícil, né? Porque tem que chegar até lá o material no final. No caso aqui tem tudo, né? Por que que isso aqui não foi direcionado? Ah, tá. Não tinha chegado ferro aqui no final. Chegou agora só. Deixa eu ver se encheu a esteira de ferro. Dá uma olhada aqui. Pesquisa. Pesquisa parece que consumiu tudo. A esteira de ferro encheu. Encheu. Porque aqui no fim não consegui colocar todo o ferro pra dentro lá ele. Aqui, ó. Puxa aqui. E aqui. Acho que é assim. Acho que agora é o suficiente. Aí, ó. Né? E eu tenho quantas puxando ferro pra fora? Duas? Três, na verdade. Daria pra pôr mais uma. Mas acho que assim é o suficiente. Aí, tá vendo? Só tá faltando ferro aqui, ó. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vamos ver que eu posso produzir aqui na mão. Vamos aumentar a vazão de material pra pesquisa. Ó. Tá sobrando já. Certo? E... Fazer mais um, dois... Laboratórios. Certo? E aumentar a vazão pra cá também. Uma ótima pesquisa. E eu acho que é imprescindível o que eu poderia já colocar na fila aqui. Hum... É essa aqui, ó. Pra gente liberar o Sorter 2. Esse cara aqui vai fazer toda a diferença. Coloca na sequência. Depois dele. Provavelmente isso aqui, né? Aí depois dele. Aí a gente já entra na parte agora do fluido. Então eu preciso de você. Preciso... De você. E preciso... Ah. Já tá cheio já. E aí fica por último o Plasma Refined. Pra eu poder produzir petróleo. Certo? E na sequência, matriz vermelha. Isso aqui já dá pra brincar, né? Acho que agora a ciência vai sair bonita. O que mais que faltou aqui? Acho que nada. Por enquanto era só vir aqui e dar essa ajeitada mesmo. E talvez... Como tá sobrando ferro aqui, aparentemente. Vamos fazer uma produçãozinha de aço aqui no final. Porque a aço eu não consigo... É o único material que eu não consigo fazer na mão. Pelo menos por enquanto, né? Vou tirar isso aqui, ó. Tirar aqui. Puxar isso aqui mais pra cá. É quanto? É três pra um? São três chapas pra um. Fazer mais três Smelter. Até posso dar uma roubadinha daqui, né? Que tá sobrando um pouco. Mas é melhor eu puxar aqui com esse finalzinho aqui, ó. Acho que eu vou puxar pro lado aqui, na verdade. Dar essa viradinha pra cá. Ou fazer mais uma extração só pra fazer aço. Me parece mais viável. Mais uma dessa aqui. Tem o míssil agora, hein? Agora vai. Deixa eu botar isso aqui na mão. Bota mais um extrator aqui só pra isso. Com oito, eu consigo fazer quatro Smelter, né? Puxo aqui, ó. Eletricidade. Não pode faltar. Aqui liga tudo, né? Aí, só não pode ligar aqui, ó. Então, pode ter essa conexão. E aí, eu puxo o aço pra lá de volta. E essa aqui fica separadinha. Smelter aqui. Esteira. Daqui pra lá. Sorte é pra você. Pra você. E aí, aqui a gente trabalha com três. Botou uma antena. Tira isso aqui. Na verdade, puxa mais um pro lado. Fazer assim, ó. Liga aqui. Liga esses dois. Puxa dois pra cá. Esse aqui não existe mais. Aqui é essa receita de ferro. Copia. Cola. Cola e cola. E aqui, por enquanto, uma receita de aço. Tá? Isso aqui cancela. E a gente puxa pra cá. Aí fica certinho aqui o rate aqui. Pelo menos do aço. A gente deixa ele disponível aqui. Depois eu vejo pra onde eu puxo, né? Porque eu vou precisar do aço provavelmente lá no mercadinho. Então, por enquanto, aqui tá bom. Com certeza vou ter que fazer em algum outro lugar lá na frente. Agora vamos ligar a fábrica e deixar, fazer mais ciência. Porque eu preciso depois de terminar essa pesquisa, começar a minha produção tanto de grafite, né? Quanto de silício. Eu vou ter que fazer silício na mão. Não tem jeito. Na mão não, né? Na pedra. Aqui tá tudo certo. Vamos ligar a fábrica e esperar bater o ataque. Será que eu tinha que reforçar minhas defesas? Eu já vou ter aço. Só não vou ter motor ainda porque falta pesquisa. Pra fazer a torre de míssel. Vai demorar um pouquinho ainda. Mas eu posso fazer mais torres. E melhorar lá a área das torres, é verdade. Vamos, peraí, antes de ligar a fábrica de novo. Era um negócio que eu devia ter feito antes já. Aqui, eu vou daqui. Quebra aqui. Onde é que é a próxima fiada? É aqui, ó. Deixa eu já marcar. Puxa daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Quanto que é a distância? Vamos terminar a construção. A gente vai ter mais duas fiadas. De defesa. Aí vai começar a sair as torres agora. Próxima. É aqui. E aqui, ó. Aí já tinha passado. Era um pra trás. E nem precisava ser tão distante assim. Daqui pra cá e daqui pra cá. 89%. Aí, por enquanto, encaixa aqui de volta. Vamos puxar agora as torres pra cá. E o que sobrar pra cá. Até aqui, ó. Ah, vai fazer mais quatro ainda. Beleza. Munição. Bastante. Uma pesquisa importante seria a pesquisa do dano, né? Dessa munição. Pra ajudar os robôzinhos aqui. Já tá em 90%. E vamos espalhar agora a eletricidade. É uma antena. Antena. E uma antena. Aí, boa. Munição já tá dando a volta. E aí, vamos criar o grupo 3. Ah, como eu copiei e colei. Ele ficou já autom... Hum, legal. Legal. Só que esse aqui agora vai ser o grupo 3. Tá, munição já tá girando. Já aumentei bastante o meu poder de fogo. Deixa eu ver como é que tá a parte da geração de energia. Vou precisar de mais, né? Porque agora eu tenho mais torres. Essas duas torres tem que ir lá pra ponta. Tem que ir aqui, ó. Quase fechou. Quase fechou o pacote. Boa. Vamos ligar a fábrica. Ó, eu acho... Que o melhor ponto aqui pra... Fazer já uma defesa é aqui, ó. E aqui eu tenho certeza... Que eles sempre vão vir pra essa direção. Então nós já vamos começar a pensar nisso já. O próximo episódio. Deixa eu ligar aqui a fábrica. Tudo vai começar a funcionar. Eu acho que eu já vou deixar ligado direto. Mano, eu não quero arriscar. Tem um desses ataques que é horrível, né? Que é o último. 74. Hum, droga. Tá, agora já foi. Menos adianta eu ficar querendo me acelerar muito, não. Ó, tá vendo? Estão vindo. Nossa, o míssil é muito bom que ele pega de muito longe. Nem vou fazer bursts, tá? Nem vou fazer o burst da supernova. Não vai precisar, não. O míssil empurra pra trás. É muito forte. Beleza. Pega todos os itens. Eu vou ligar. Vou ligar de uma vez. Vamos ver o que acontece. É, eu preciso... Ligar. Eu preciso produzir o material. Dá pra pegar aqui um pouco de... Deixa eu ver aqui. Quanto ficou na mão. Deixa eu ver. Nada. Chegou a fazer um pouco de aço já ali. Deixa eu ver se tem ferro sobrando aqui. Não, não tem. É, eu preciso dar uma ligada. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vou ter que abusar aqui. Eu tenho que levar essas torres, tá? Não tem jeito. Eu tenho que levar essas torres aqui lá pra frente. Então eu vou... Atiçar mais esses três ataques. Separadamente. Senão vai dar ruim. É... Eu posso fazer um pouco de pesquisa na mão, né? Posso fazer muita pesquisa na mão. 43. Tô com o combustível certo? Tô. Passa aqui pra lá. Ok. É o macete de sempre, tá? Vai bater 100%. Desconecta a energia da base. E já pode conectar de volta. 98. 99. Desliga. Quando o ataque vier, é só ligar de volta. Aí, ó. Só ligar de volta. Fica de olho pra desligar de novo quando... Eu vou ter que voltar ali atrás e conferir meu... Meu mercadinho. Como é que tá aqui o Burst? Esse aqui tem 17 unidades. Esse aqui vem de frente. Toma em míssil no Kangol. Vou ativar o Burst aqui, ó. Ativa. Ativa. Ai. Se ficar abaixo de 30%, se eu não me engano, a carga da rede... É... O Supernova não sai. Aí, ó. Saiu a purificação. Ok. Vamos aguardar mais os outros dois ataques. Tá fazendo o mesmo esquema. Se marcar, eu acho que vale a pena eu tentar pegar um pouco de recurso aqui. Vamos pegar carvão pra distribuir, porque tá faltando energia na rede. Passa aqui pra lá. Bota carvão aí manualmente. Tá falhando. Que a entrada do carvão tá lenta. É... 80%. Deixa eu ver se eu faço mais isso aqui, ó. Botou pedra. Eu tenho que fazer um negócio de silício ali. Não tem jeito. Mas... Deixa eu terminar ali, que aí já fica no esquema. Aí, boa. Vamos ver se dá pra fazer. Dá pra fazer 5. Aumentar a minha carga energética. Mas tá bom. Tá subindo bem na manha o... Ameaça. Tá de boa. Ai, caramba. Desliguei o... A munição. Esquecido. Se eu consigo construir na mão aqui as esteiras. Aí, deu pra fazer. Vai ficar tudo travado lá, né? 98%. Vai dar certinho. 99%. Pronto. Desliga. Essas duas aqui... Será que vale a pena tentar? Acho melhor não arriscar, não, né? Acho melhor não arriscar. A próxima ameaça já é 300 mil, já. Aumentar aqui a carga energética agora. Aqui e aqui. E aqui, certo? Liga aqui. Liga aqui. Não fez sorter ali. Esse ataque vem de frente. Cadê as naves? Aí, boa. Já vem mais perigoso, né? Ativar o burst aqui. Não entra aqui não, filho. Não entra aqui não. Tá vendo? Um burst falhou. Por isso que eu separo os grupos. Aí, agora deu boa. Agora deu bom. Tá bom. Pega tudo. E mais um ataque. Tá falhando o carvão. Se eu não fizer logo essa porcaria desse próximo sorter, fica difícil. Não é falta de material. Já tá vindo o próximo ataque. Pode ver. Pode ver. Esse aqui é o perigoso, né? É a Hive 3 que é a perigosa. É ela mesmo. É a que tá lá atrásão. Faz uma pesquisa. E o próximo já é o analisador do campo de batalha. E eu, inclusive, já vou poder fabricar. Eles vão passar meio que de lado aqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Tá vendo? Tem gente lá atrásão. Consigo puxar esses daqui. Separado assim. Eu não preciso nem fazer supernova. Vou sair daqui do range deles. É só botar o míssel aqui. Ele vai empurrando pra trás. Ah, não. Sai daí. Vai esfriar aí, não. Boa. Mais alguma coisa pra pegar aqui. Pronto. Ah, eu construí aqui. Ligou a fábrica inteira. Que perigo, hein? Vou tirar esse aqui. Tirar esse aqui. Filha da mãe. Vou botar aqui, ó. Desse lado. Ligou a fábrica toda ali, ó. E não era pra ter acontecido isso. Vamos fazer mais uma extração de carvão. Na verdade, a extração de carvão não tá ruim. Tá ruim mesmo é o rate de saída. Dá pra fazer isso aqui, ó. Conecta aqui. Põe mais um aqui, assim. Um aqui, ó. Aprovisar. Aqui pra cá. E daqui pra cá. Aí acho que assim. Melhora. Fica um buffer, né? E se encher, passa direto o carvão. Rapaz, meus dronezinhos. Tô numa preguiça. Beleza. Fez o sorters. Ligou a energia. Todo mundo recebendo carvão. Ok. Ó. Já consegui um chip e três motores, ó. Mais um pouquinho. Eu consigo fazer uma torre. Liga a fábrica. Vou pegar mais esses dois ataques. Deixa eu pegar esse aço aqui. Tá vacilando já. 98. 99. Desliga. É bom que eu vou pegando essas placas aqui, ó. Aí. Posso ligar de novo. Deixa eu ver esse ataque. 90. Atira lá já. Ativar o bust aqui, ó. Super nova. Super nova. Super nova. Eita, coisa linda. Aí sim, ó. Ué. É disso que o povo gosta. Muito bom. E o outro já tá em 81%. Tem que tomar cuidado só pra não... Não dá ruim, né? Deixa eu subir. E a gente finaliza esse episódio por aqui. Deixa eu só bater esse ataque. Né? Porque aí no próximo episódio já começo montando a fábrica já da parte de... Do silício já. Vou pegar aqui mais aço. Já quase terminando o analisador, ó. Aqui. 97. 98. 99. Porta. Beleza. Pode vir. Ó, não tá chegando carvão aqui no final. Aqui. E aqui. Onde tá vindo esse ataque? Esse vem aqui, ó. Já chama já as naves que tão em cima. Já mete aquele burst de super nova. Venha. Toma. Vai. Passa aí. Show de bola. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau.